Oi gente, tudo bem por aí? Bom, hoje eu trouxe mais um vídeo pra vocês daqueles que eu gravei, que era do vídeo da semana, dos looks da semana, né? Dos looks reais das semanas que eu uso mesmo, né? Mas ao invés de ser da semana, porque ultimamente eu não tenho saído a semana inteira, né? Antes, quando eu trabalhava fora, eu saía a semana inteira, então tinha ali cada dia um look diferente. Mas agora que eu fico em casa, não tem tantos assim. Então eu resolvi pegar aí um resumão, né? Peguei aí os mais legais aí desse mês, assim, acho que até agora, né? Que eu usei até agora. E fiz um juntadão aí deles pra mostrar tudo pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Teve aí pra todas as ocasiões um jantar basiquinho, não é nada demais, basiquinho assim. Até que eu fui de rasteirinha e shorts, né? Pro jantar. Piscina, cinema, teve muita coisa assim. E aí eu mostrei diversificadamente aí pra vocês os looks. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já avalia aí pra mim. Deixa um joinha, se inscreve no canal e me segue no Instagram também. E bora pro vídeo! People! Tudo bem com vocês? Vou gravar mais um vídeo dos looks. Aí eu não sei se dá semana, porque não é semana inteira que eu saio ou me arrumo, assim, pra fazer alguma coisa. Normalmente eu fico em casa só de camiseta e bermuda. Mas os dias que eu me arrumar, eu vou gravar pra vocês. E aí eu vou fazer um juntadão e vou mostrar todos os looks reais pra vocês, tá bom? Hoje eu fui ali almoçar, aí eu coloquei essa blusinha branca aqui, basiquinha, só que ela é assim, ó, caneladinha, tá vendo? Ela é nesse estilo, caneladinha, branca. Esse cintinho aqui, porque o meu shorts tá um pouquinho largo, mas ele também dá um charminho. Esse shorts aqui, que é o que eu ganhei de aniversário, ele fica assim, ó, bem soltinho na perna, super, num comprimento super bom. E aí eu fui de rasteirinha, ó, rasteirinha assim, com essa bolsa, tiara no cabelo e esse óculos aqui, ó. E este óculos aqui, super fofinho. Óculos é H&M, a faixinha também é H&M, blusinha é uniclo, o shorts é mango e a sandalinha é da Padini, uma loja aqui na Malásia. E essa bolsinha preta normal, pequenininha, e esse foi o meu lookinho de hoje para almoçar. Tá muito quente aqui. Oi, gente! Tô saindo aqui pra tomar café da manhã, né, fora. E eu tô indo com esse vestido aqui, ó, da Zafu. Então, ele, eu tive que dar umas apertadas aqui, fazer umas gambiarras aqui, porque ele ficou largo, mas tô vestindo ele. Aqui a faixa me um pouco embola, né, sei lá, passei, mas ele tá meio amassado ainda. E nos pés eu vou com essa sandalinha e com a tiarinha na cabeça e essa bolsa aqui, ó. Então, o look ficou assim. Né? Este é o look para ir tomar café num sabadinho. Bem fresquinho. Então, esse foi o lookinho, o look para jantar, né. Como aqui tá em época de ramadã, tem uns jantares, assim, que eles fazem, tipo um banquete, sabe, pessoal? E, mas é um jantar simples, assim, nada demais. As pessoas aqui não andam muito chique, não. Então, eu só fui com esse shortinho, né. Esse cinto, porque o short está um pouquinho largo. Então, eu botei pra apertar, uma blusinha preta, o relógio, a sandalinha que eu acabei de tirar. Mais a sandalinha preta. Mais um look, gente. Um lookzinho básico hoje. Eu preciso ir no mercado, né, comprar umas coisas. E eu escolhi um look super confi, confortado. Até parece pijama, na verdade, né, mas não é. Essa calça aqui é da Uniclo. Ela tem aquele tecidinho bem fininho, sabe? Camisetinha da Uniclo também de algodão. Tem a golinha um pouco mais alta, assim, né. E chinelo Adidas nos pés. É, e só. E é esse o look de hoje, super confortável. Só pra ir ali no mercado. Gente, aqui, o pessoal anda chinelo. Andar de tênis aqui é raridade, tá? Por isso que eu, às vezes, apareço com look chinelo. E não tem problema ir pro shopping, pro mercado chinelo. Que é, eu ainda faço um estilinho ainda. Eu ia colocar uma jaqueta por cima. Eu acho que lá fora tá quente, tá sol. É, mas... Porque eu achei que tava marcando muita barriga. E realmente tá, mas vou fazer o quê? Porque o que tem barriga não dá, né. Não dá pra achar que ela vai sumir por causa de uma jaqueta. Mas ela tá aqui, sim. E mais um look é esse. Espero que vocês tenham gostado do meu lookinho e das minhas pernas tortas. Mais um look. Tô meio desgrenhada aqui por causa da bolsa. Mas há um lookinho que eu vou ali no shopping. Rapidinho. Mas eu quis ir mais arrumadinho, assim, né. Uma camisa. Então eu botei a camisa que eu ganhei de aniversário. Os shorts que eu ganhei de aniversário da Mango. Um cintinho antigo. Eu acho que esse cinto é da Renner. Esse tenizinho aqui é da Prego. E tiara. Quis botar bolinha e bolinha. Não sei se fica too much. Mas como tem mostarda na camiseta, na camisa. Eu quis brincar com a tiarinha também. E aí eu coloquei essa bolsa aqui minha que é da Renner. É nude, né. Ó. Nudezinha. E é assim que eu vou. E meio que tá bem levinha também, ó. Bem. Um olho mais brilhosinho. Faz quase nada. E eu só passei lip tint na boca. E é isso. E falta colocar o relógio. Mas de resto. Esse é o look. Super simplesinho, mas bem arrumadinho, né. Então bora lá pro shopping. Tô saindo para ir no mercado. E o lookinho de hoje é faixinha. Assim, arquinho, né. Essa blusinha. É tipo um linhozinho assim, ó. Bem fininha. E essa bermudinha aqui. Tudo da H&M. E a faixinha também. É... O shortinho foi R$34,00. A blusinha também R$34,00. E de sandalinha, porque tá muito calor. E é este o look de hoje. Bem fresquinho. Para ir no mercado. Fazer compras. E é isso. Esse é o look que eu escolhi pra ir no cinema. Eu assisti aquele filme do Kanye West. Só um vestidinho preto assim, ó. Ele é de veludo. Não sei se tá dando pra ver, mas ele é de veludinho. E ele é meio curtinho assim. A jaqueta amarrada. Porque no cinema faz frio. E esse tênis aqui, ó. Da Anacate. Gente, mais um lookzinho. Esse look foi de ir para a piscina. Acredito se quiser. Isso aqui é o meu maior. Que ele é da Shein, né? Já mostrei aqui no canal. Eu fui com essa sainha. Só pra ir até o chinelo. Eu botei essa faixinha. O cabelo tá molhado, né? Porque estava na piscina. Então relevem o cabelo. Mas esse é o look de piscina. Que eu queria um... Porque é tipo... Tá andando aqui no condomínio, né? Assim. Aí eu só botei essa sainha aqui por cima. E ficou o look de piscina. O look de hoje é o short moletinho. Que eu estou apaixonada e viciada. Esse meu é no tom militar, né? Verde militar. Vamos pra ver aí. E com blusinha de oncinha. Que eu acho que super combina. O verde militar com a blusinha de oncinha. E nos pés dessa sandalinha aqui. Que é super confortável. E é isso. Só pra ele tomar café. Bem basiquinho. E bora lá. Tomar café. Então foi esse o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Foi aí um juntadão aí do mês de maio. Sim, acho que foi todos no mês de maio que eu usei até agora. E eu não tinha feito o encerramento do vídeo. Porque eu não sabia até quando eu iria gravar. Mas eu queria liberar esse vídeo logo. Pra também não ficar muito antigo. Os looks e tudo mais. Se vocês quiserem conferir. Eu posto sempre no meu Instagram. Vou deixar aqui pra vocês o meu Instagram. E ah, uma coisa muito importante. Que eu estou editando esse vídeo agora. E eu percebi que o meu espelho ficou sujo em todos os vídeos. Em todos os vídeos. Em todos os takes. O meu espelho está sujo. Eu já limpei. Então fiquem tranquilas. Porque os próximos não vão estar com essa mancha. Mas eu juro. Eu não percebi. Porque a gente está gravando, né? Vendo pelo celular. Então eu mal olhei. Só vi mesmo quando eu vi. Passei tudo no computador. Vi aquelas manchas horríveis. E eu falei, meu Deus do céu. Agora todo mundo vai ver que eu não limpo o espelho. Mas gente, é uma coisa assim que realmente. Passa às vezes batido. E eu esqueço de limpar. Mas já limpei. Então os próximos não vão ficar com essa mancha. Fiquem tranquilas. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo. Não esquece de avaliar. Dá meu joinha aí. Tá bom? Se inscreve aqui no canal. Fica aqui comigo. Se você gosta desse conteúdo de moda. Que eu gosto bastante. E espero trazer muito mais pra vocês. E é isso, gente. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau, tchau.